O Gustavo, gente, foi aí um dos participantes que muita gente até gostou, gostou do jogo, outras pessoas não gostaram, mas ele saiu com mais de 80% dos votos. Durante a gravação do BBB 101 e a exibição na Globo, na edição do que foi mostrado para o público, o Gustavo teve um ato que está sendo considerado inadmissível para os fãs do Arthur Aguiar. Ao ser questionado pelo Tadeu Schmidt sobre o que ele achou da vitória do Arthur, o Gustavo não teve papas na língua. E durante a resposta dele ao comunicador do BBB, ele pegou pesado enquanto falava a respeito de Tutuzinho, do Arthur Aguiar. E os comentários de Gustavo fizeram com que muita gente ficasse muito chateada. Olha só o que acabou rolando diante disso tudo. Gustavo Marcego não acredita na rejeição de participantes eliminados. Olha o que ele falou durante a estadia dele sobre a vitória do Arthur. O Tadeu pergunta o que ele achou do resultado do BBB 22. Gustavo vai e responde, não, eu não gostei. E aí ele continua dizendo, até agora estou procurando os 81% de rejeição, além de falar que não entende como a Linda Quebrada foi eliminada do programa. Ele diz que vai na rua e que não entende como tem os 81% de rejeição. Ou seja, mais uma vez, ele dá a entender, né, gente, que a vitória do Arthur Aguiar, de repente, teria ali, né, um possível robô, um boot, né, como o pessoal gosta de dizer, para ajudar o Arthur Aguiar. O pessoal não consegue admitir, né, que ele foi o grande vencedor. Vai dando seu joinha, vai dando seu like. Olha só o que Gustavo disse, né, nesse momento, que está causando enorme repercussão nas redes sociais. Gustavo, você gostou do resultado do BBB 22? Perguntou o Tadeu. Não, não gostei. Não gostei por vários motivos. Não porque foi eu que não ganhei, não. Eu acho que muitas pessoas que saíram antes do programa deveriam ter continuado no programa. Cito a Lina. A Lina não poderia ter saído com 77% de rejeição. Fazendo gestos, né, de aspas com as mãos, né, enfatizando que não foi uma rejeição de fato, né, como a Lina acabou saindo, como cita aqui o Inhofe. Ele começa dizendo, né, que não entende, né, como o Arthur conseguiu vencer pessoas que ele considerava fortes, né, e cita aqui a própria Lina quebrada. Mas, ao mesmo tempo, eu já, né, rebato o próprio Gustavo, né, e lembro a ele, gente, que a Lina quebrada, ela foi muito eliminada não só pela situação do Arthur Aguiar, mas porque ela teve o erro com os meninos lá da Disney, o PA, o Scooby, o DG, quando deram a liderança pra ela, né, e ela votou em um deles. Ela não esperou nem uma semana. Então não tem só a ver com a padaria. Tem todo ali um gesto, né, do público em geral que não aceitou a atitude de Lina. E, claro, ele fala aqui que não entende a rejeição dele, mas é óbvio, gente, ninguém na rua vai, de repente, atacar o Gustavo, vai xingar ele, até porque não é pra fazer isso, né, gente. Programa é o programa, a vida real é a vida real. Ele não entende porque as pessoas não estão lá abraçando ele, dizendo que gostaram. Claro, gente, é um programa. Todo mundo vai tratar bem os participantes, e é pra fazer isso. Olha só o que acontece na sequência. Eu ainda tô procurando os meus 81% de rejeição também. Porque onde eu encontro, todo mundo elogia, fala que eu fui o cara que jogou melhor, que realmente entrou pra jogar, e jogou da melhor ativa. Eu, como jogador, aceito que o outro jogador ganhou. Óbvio que eu queria que o Douglas ou o Paulo André ganhassem. Mas eu entendo que o Arthur jogou mais que os dois. Reconheço o mérito dele, jogou da forma dele, e acabou ganhando, né. Mas é um pouco contraditório, né, esse argumento aí do Gustavo, né, em relação ao Arthur Aguiar. E como eu disse, gente, esse ato, né, inadmissível aí do Gustavo perante, né, a torcida do Arthur, que não gostou nada do que ouviu, vai dando seu joinha, vai dando seu like, fez com que ele fosse muito criticado nas redes sociais. O pessoal pegou pesado, não gostou mesmo do que o Gustavo fez, e agora ele tá sendo atacado, né. Ele falou que não entendia a rejeição do público, agora ele começa, talvez, a tentar entender. Mas a pergunta que eu faço é, precisava disso, Gustavo?